Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for, eu sou Estamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre quantos livros um escritor precisa lançar até ficar famoso. Então eu vou falar aqui de dois casos, de dois escritores diferentes, né, que têm carreiras literárias bem diferentes uma da outra, pra gente ter, assim, um estudo de caso. E vou falar também o que eu concluo desses dois estudos, desses dois observações, desses casos, e também vou propor uma solução pra esse dilema, né, se você deve se dedicar mais a um livro só, ou se você deve escrever até dar certo, né, e realmente mantendo um ritmo de publicação até você conseguir o seu renome. Então, confere esse vídeo até o final, e se você achar que ele vale a pena, o seu tempo, clica no joinha, se você acha que esse conteúdo merece atenção, se inscreve e ativa a rede social, ativa o sininho, e se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. Então, começando, o primeiro caso que eu acho que é importante a gente avaliar é o George R. R. Martin, que ficou famoso com o Game of Thrones quando a série foi anunciada pela HBO, sabe? O que foi um mérito incrível. Mas a questão é, o Game of Thrones, né, o livro, o primeiro, foi lançado em 96, sabe? Então, você vê, levou aí pra série, se não me engano, em 2008, se não me engano, né? Então, assim, levou muito tempo, muito tempo, muito tempo, acho que é mais de 2008, não tô esquecendo agora qual é a data que lançou a série, acho que é mais de 2008, né? Enfim, acho que foi de 2008, isso não importa. O que importa é que ele levou pelo menos 10 anos do Game of Thrones pra ter um sucesso, assim, global, sabe? Era um livro que já tinha, já, algum renome pelo mundo, mas não estava no Brasil, por exemplo, e o Brasil é um mercado consumidor poderoso, as pessoas se vestiam muito pro Brasil. Ah, Brasil lê pouco. Sim, Brasil lê pouco. Mas essa quantidade pequena de leitores, em comparação à população total, tá? É muito poderoso, gente. Nós somos o quinto maior país do mundo, sabe? Então, assim, o esforço que uma editora tem pra lançar um livro na América Latina, com vários países, com várias moedas, com várias empresas diferentes, é um esforço único de lançar aqui, com uma empresa no Brasil, distribuir, assim, num território do tamanho de um continente, sabe? Então, vale muito a pena lançar qualquer produto no Brasil, incluído livro. Estar no Brasil, um livro estar no Brasil é um marco pra qualquer escritor, tá? Não vamos achar aqui que, ah, mas ele lê pouco. Lê pouco, mas somos muito populosos, e estamos consumindo muito livro. Livro foi, eu não sei, em 2019, mas em 2018, livro foi o item mais procurado em Black Friday, sabe? Então, quer dizer, as pessoas já estão comprando o livro. A Bienal do Rio de Janeiro é o maior evento literário da América Latina. Então, nós somos, sim, uma força expressiva. E o Game of Thrones já tinha sido publicado em vários países, mas quando veio a série, veio muito mais. E o Game of Thrones não foi o primeiro livro do Martin. Ele tinha também o Wild Cards, sabe? Ele tinha uma pancada de livros publicados. Ele publicou... Então, na real, o Martin escreveu a vida toda, e depois ele tá já há mais de 50 anos, acho que ele devia ter mais de 50 anos, assim, devia ter uns 50 e poucos anos, quando ele lançou o Game of Thrones, e começou a ter uma popularidade global até conseguir ter o contrato com a HBO, que aí, sim, estabeleceu ele como um best-seller mundial, né? Então, assim, no caso, o Jerry Martin teve que lançar muito livro até ficar famoso. Lembrando que ele também trabalhou a vida inteira como roteirista de televisão. Então, assim, ele teve uma carreira de escritor de televisão bem consolidada. Talvez ele não tenha, assim, feito um esforço maior pros livros dele. Não sei, não investiguei isso, não pesquisei isso. Mas ele tinha, assim, a carreira dele de escritor pra televisão consolidada, e aí agora, que ele tá já com mais de 50 anos, agora ele tá com mais de 60, né? Que ele começou, assim, a ter um sucesso maior. E o segundo caso que eu quero falar é do Taran Mataro, da trilogia Conjurador, que ele começou com Conjurador, sabe? Então, ele é um rapaz jovem, tem uns 20 e poucos anos, acho que nem 30 anos ele tem ainda, e ele já, assim, ele já foi um sucesso, assim, fenomenal, sabe? Ele começou pelo Notepad, realizou, teve milhões de views no Notepad, e aí já começou, assim, tendo contratos enormes, e a história dele, inclusive, tá no Notepad. Pesquisa o blog do Taran Mataro, Notepad, que ele tá em português. Ele é um autor em inglês, mas eu tive o privilégio de traduzir o blog dele. Então, tem muito conteúdo bacana sobre a carreira dele, sobre a vida dele, sobre dicas de escrita dele em português. Tá lá no Notepad, confere lá. Mas a questão é que ele, como foi um sucesso viral de internet, né, ele acabou fazendo um sucesso global instantâneo. Ele já assinava, assim, contrato com vários países, e já, assim, imprimindo muitos livros, porque ele conseguiu esse renome, sabe? Então, ele foi um cara que ele conseguiu de primeira, e não foi sorte, tá? Ele fala isso, que ele usou conhecimento dele de business, né, de administração, pra ele conseguir usar, né, a ferramenta do Notepad com mais eficiência. Então, ele sabia o que tá fazendo. Ele sobretudo essa visão, assim, de mercado, visão de empreendedorismo na carreira dele literária, sabe? E, por isso, ele conseguiu começar muito bem logo o primeiro livro, já sendo um sucesso enorme. Então, a conclusão que eu tiro com isso, até analisando esses dois, e também, se a gente pensar com outros escritores brasileiros, se for ver, o André Bianco começou publicando Os Sete e O Sétimo, né? E já foi também, os livros, são os livros dele mais populares, sabe? Então, ele começou já muito bem, né? O Leandro Caldela, ele tem uma carreira muito sólida, tem uma base de fãs muito forte, mas ele começou, assim, a ficar realmente mais famoso quando ele começou a participar do podcast do Jovem Nerd, né? O Nerdcast, e publicou a lenda de Rufo Ganor, né? Então, é um escritor que ele teve já a ascensão dele, foi bem mais, é... bem mais sólida, sabe? Não foi um estouro logo de começo, mas foi subindo ali com passos sólidos, um passo de cada vez, né? E não foi, assim, um começo logo bombástico. Ele tinha uma base de fãs boa, mas ele percorreu, assim, um longo caminho, consolidando essa base de fãs e ampliando essa base de fãs. Então, a conclusão é, mais livros, uma quantidade maior de publicações, te garante uma base sólida para você ter sua carreira literária, mas não garante fama, tá? E se você pensar em publicar muitos livros, o próximo livro não necessariamente vai ser... vai aumentar o seu sucesso. Eu percebo muito isso em menino do livro. Por quê? Eu vejo pessoas que têm aqui dois livros ou eu tenho três livros de uma saga, né? Uma trilogia, né? Então, é uma trilogia que está ainda na cabada. E, cara, as pessoas chegam lá, a grande maioria, sem conhecer nem o primeiro livro. E aí, quando você tem a trilogia, que é um esforço enorme para ver que é uma trilogia, tá? Quando você tem três livros, aí aparece, assim, alguns que já leram o primeiro, já leram ali o primeiro e o segundo. Mas isso é uma coisa, assim, muito a longo prazo, tá? E mesmo assim, estou falando assim, eu preciso achar que eu vejo de escritores que não são best-sellers, tá? Se você está mirando... Se o seu sonho, imagina que o sonho de todo escritor é ser best-seller, tá? Não é mais um livro que vai realmente fortalecer e vai realmente turbinar a sua carreira para você alcançar essa etapa, né? Esse estágio. Então, uma quantidade de livros, mais quantidade de livros te dá uma base sólida. te mostra que você é um escritor ativo, que você é um escritor que está ainda participando com bastante vivacidade no mercado editorial, mas só publicar mais livro e mais livro e mais livro não é a solução. E qual que eu acredito que seja a solução real, né? Quando a gente fala em lançar um produto no mercado, eu digo que um escritor ele é artista e empreendedor, sabe? A gente tem essa consciência de que a gente está botando um produto no mercado que vai ser precificado, vai para a prateleira e vai ser comprado pelo consumidor que vai se tornar o nosso leitor, né? Nesse sentido, focar primeiro em um produto, ter um carro-chefe é mais eficiente do que dispersar a sua atenção, dispersar o seu foco. Você vê, quando, por exemplo, uma banda lança um álbum novo, eles têm uma música de trabalho e o álbum que é vendido através dessa música. É mais ou menos parecido com isso. Tem uma banda que tem, assim, um CD muito famoso, um álbum muito famoso, mas tem vários ao longo do caminho. É mais ou menos essa a relação. Pensa também como, por exemplo, a Marvel, o ADC, que tem centenas de heróis, mas tem aqueles titulares. Então, para os heróis mais populares, eles dão mais atenção, mas eles continuam publicando novos heróis, novas histórias, mas continuam lançando vários produtos, não só aqueles titulares. Então, o que eu acho que é o caminho é cada escritor ter um titular, ter um livro titular, um produto titular, e focar nele para ele crescer, para ele ser o seu... para ser a sua camisa 11, sabe? Mas também não ficar parado só nele. Já ouvi já, já vi casos já de livros que é um livro só, que é relançado, é editado, e não vem novidade há décadas, sabe? Um escritor que não lança mais nada, mas está aí tentando uma editora nova para relançar o livro que ele já vendeu e fica só se baseando nisso. Ah, estou há 5 anos sem lançar esse livro, estou há 10 anos sem lançar esse livro, então tem uma demanda retida desse produto. Acaba que não funciona porque você vai lançar uma tiragem pequena, vai vender essa tiragem pequena, mas os passos vão ser muito curtos e com um espaço de tempo muito grande também, sabe? Então, o que eu acredito que é o caminho é isso, é ter um livro para ser o seu titular, né? E os demais que você lançar, você pensar nisso, pensar que, cara, você vai vender mais esse. Quem tem trilogia, quem tem livro que você vai vender uma da outra, muitos vão chegar e vão comprar só o primeiro e se gostarem compram depois o segundo, tá? Então, quem tem dois livros ou três livros é de lei, você chega num evento literário com 100 de cada livro, você esgota o primeiro até, mas os outros se levam à casa porque todo mundo compra os outros e quando esgota o primeiro você não consegue vender mais nenhum dos dois porque você, porque precisa vender eles, né? Porque as pessoas não conhecem a sua saga, não vão começar pelo segundo, né? Então, o terceiro no caso. Então, eu acho que sequência não é o ideal, tá? O ideal é você ter realmente ou um spin-off do seu livro ou ter livros paralelos que não necessariamente estão interligados, né? Talvez façam parte do mesmo universo ou não, são só temáticas que você quis escrever. Enfim, como que você planeja? Você que decide, tá? Mas o que eu recomendo facilmente é isso, focar em um livro e não parar de escrever, não parar de publicar e ter esse equilíbrio nas duas coisas. Mas não ficar também mudando de foco. Ah, lancei um livro novo, agora eu vou focar nele. Se você acha que seu novo livro é muito melhor do que o anterior, né? Beleza. Mas, se for um nível de qualidade próximo, né? Foca no primeiro. que é isso, enfim, até ver também o vídeo que eu gravei sobre como divulgar seu trabalho em redes sociais, tá? Como gerar interesse pelo seu livro. Tem esse vídeo aqui no canal e aí você, se você quer saber como dar esse foco no seu livro titular, sabe? Seu livro que você quer que seja seu bestseller inicial, né? Vê lá esse vídeo que é um conteúdo que aí sim você vai ver formas de você gerar interesse para o seu produto, tá? É livro, é arte, é história, mas também não deixa de ser um produto. Não se esqueça disso, tá? Por hoje é isso. Se você acha que esse conteúdo merece o seu like, clica no joinha. Se mereceu o seu tempo, se mereceu a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. Estamos no ano 300 e dias de escrita é um vídeo por dia nesse ano. Então, se você é novo no canal, confere o que eu publiquei nos outros dias. Se você já vem aqui já, bem-vindo, amanhã tem mais. É uma honra e valeu! e valeu! Tchau!